A Mãe Preta Não importa o caminho da fé, a Mãe Axé A gente precisa de amor, muito amor De mãos dadas na avenida, toma e olha minha vida Foi Mãe Preta quem ensinou, foi quem me ensinou Não importa o caminho da fé, a Mãe Axé A gente precisa de amor, muito amor De mãos dadas na avenida, toma e olha minha vida Foi Mãe Preta quem ensinou O Olô do Maré, o Olô do Maré Vai, o Olô do Maré Rejo do Mulher, a Mãe da Criação Fraterno é o ventre onde tudo começou No fraterno vou voar, vou voar No fraterno vou voar Senhora, senhora Protege e ensina os caminhos Divino equilíbrio que faz que a dor é o amor Tão lindo, são pássaros que voam sempre a nos guiar O vento em forma de ninho, um olhar que vai além Ó Mãe Preta, a fé dos orixás, salubanã Évareôia da natureza, a evolução Aêvareôia da natureza, a evolução Aêvareôia da natureza, a evolução Nos braços das nossas mães, rogamos as lutas e glórias em nome das suas memórias, é tempo de agradecer, louvar e entender, em um só sentimento, respeito é o nosso preceito, embala toda a devoção, as bênçãos, mãe aparecida, as santas, mulheres divinas, as bênçãos, amestrasse aí, as bênçãos. Não importa o caminho da fé, a gente precisa de amor, muito amor, de montadas na avenida, tão maior é minha vida, foi mais perda quem ensinou, não importa o caminho da fé, a gente precisa de amor, muito amor, de montadas na avenida, tão maior é minha vida, foi mais perda quem ensinou, não importa o caminho da fé, a gente precisa de amor, muito amor, de montadas na avenida, tão maior é minha vida, foi mais perda quem ensinou, não importa o caminho da fé, a gente precisa de amor, muito amor, de montadas na avenida, tão maior é minha vida, foi mais perda quem ensinou, não importa o caminho da fé, a gente precisa de amor, muito amor, de montadas na avenida, tão maior é minha vida, foi mais perda quem ensinou, não importa o caminho da fé, a gente precisa de amor, muito amor, muito amor, de montadas na avenida, tão maior é minha vida, foi Vai por um raiei E o senhor é a mão da criação O materno é o ventre onde tudo começou Com o fraterno povoar Com o fraterno povoar Senhora, protege e ensina os caminhos Divino equilíbrio de base a dor É o ar O diretor de carnaval O diretor de harmonia Só pássaros que voam Tentra nos guiar O mesmo em forma de ninho Um olhar que vai além Mãe preta A fé dos orixás O salubanã Reparei, reparei Da natureza A evolução O araiei e o chum O doiaia e a manjá A fé dos orixás O paterno É o barriga É o barriga O resto de carnaval A natureza A evolução O araiei e o chum O doiaia e a manjá Que beleza Nos braços das nossas mães Rogamos as lutas e glórias Em nome das suas memórias É tempo de agradecer O doiaia e a manjá Em um só sentimento Em um só sentimento Esteve é o nosso preceito Em bala toda a devoção As bênçãos As bênçãos Mãe aparecida As santa As santa Mulheres de filha As bênçãos As bênçãos Muito amor De mãos dadas na avenida Com maior é minha vida Foi uma empresa que ensinou Foi uma empresa que ensinou Não importa o caminho da fé Não importa o caminho da fé A gente precisa de amor Muito amor De mãos dadas na avenida Com maior é minha vida Foi uma empresa que ensinou Um culto As mães pretas ancestrais Muito amor De mãos dadas na avenida Com maior é minha vida Foi uma empresa que ensinou É isso que beleza